Mas releves-te os céus, disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas releves-te os céus, disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Não me vozes, não me arrasou, me cruz, que o teu barco nasceu. Te agradeceram-nos, que o teu braço assinou, entre os velhos assuntos, me dizem as velhas a praia. Te agradeceram-nos, que o teu barco nasceu. Eu sou um homem, que o teu barco nasceu. Eu sou um homem, que o teu barco nasceu. Não me deixaste a partir, pois tu tem o meu redor e diz que estás sempre comigo. Eu sei o meu rumore, que nem te deixaste a partir, pois tu tem o meu redor e diz que estás sempre comigo. Não me deixaste a partir, pois tu tem o meu redor e diz que estás sempre comigo. Não me deixaste a partir, pois tu tem o meu redor e diz que estás sempre comigo. Não me deixaste a partir, pois tu tem o meu redor e diz que estás sempre comigo. Não me deixaste a partir, pois tu tem o meu redor e diz que estás sempre comigo. Não me deixaste a partir, pois tu tem o meu redor e diz que estás sempre comigo. Não me deixaste a partir, pois tu tem o meu redor e diz que estás sempre comigo. Está bom, mas eu acho que não é braga inteira a cantar, pois não. Braga inteira a cantar tem muito mais força. Eu gostava de os ouvir a todos cantar este tema comigo. Eu sei o meu amor, que nem te deixaste a partir, pois tu tem o meu redor e diz que estás sempre comigo. Eu sei o meu redor e diz que estás sempre comigo. Muito obrigada! Eu sei o meu amor, que nem te deixaste a partir, pois tu tem o meu redor e diz que estás sempre comigo. Eu sei o meu redor de... Eu sei o meu redor. Amém. Amém.